Eu sinto o que eu quero, é ter-te na minha vida pra sorrir, com a minha voz tremula e a melhor fórmula, vou explicar o quanto a minha alma precisa de ti, uma longa espera, uma interna busca, calumão antes chegou a nossa vez, chegou a nossa vez mais uma vez, boa noite minha Angola. Eu prometi que a semana passaria tão rápido e não demorou mesmo, tanto é que nós já estamos em maio, que venha com muitas realizações, bem-vindo o maio da mãe, do trabalhador, do amor e da partilha. E falando em partilha, um verso a todas as mães. Um amor tão terno, um olhar na sagacidade de cada respirar, mãe é a roxa firme de qualquer filho, um escudo eterno e permanente. Eis a liberdade em busca do céu, porque o universo confirma a tua resistência. Prazer, prazer, por isso te chamo a mulher. O universo de qualquer mãe, és o desabruxar da rosa. O que diriam as águas se não tivessem o teu amor e este coração tão amplo e permanente. Tu és a roxa firme, tu és o alento, o aconchego, o amor. Tu és a bravura nos dias mais terríveis. Tu tens a força que te guia. Tu tens a emoção que carregas entre os dedos. Tu, mãe, escreves com palavras o olhar mais sublime. A única que conhece a cor da lágrima do seu filho. A única que pode editar e ter a capacidade que somente Deus a deu. O poder de gerar, de criar, de educar e, principalmente, de amar. Eu amo todas as mães de Angola, da Rede Girasol e deste mundo imenso. Tu és capaz. Por isso, prazer. O universo te chama de mãe. Feliz dia das mães! Nós preparamos um programa dedicado a todas as mães, a todos os trabalhadores. Mas você tem que ver mesmo agora o que nós preparamos para si. E veja, passo a passo, a proposta do artista plástico Gelson Tivella, que foi apresentada na Galeria Tomar Golan. Veja como foi a terceira edição da festa Kishikila com a Nayol Silva. Nós, para homenagear o Dia dos Trabalhadores, fizemos trocas de funções aqui na TV Girasol. Cuyela Clementino, Nayol Silva e Luma Tamba estiveram aqui a trocar as funções. E ainda temos outras trocas de profissões que nós vamos ver como surpresas. Teremos outras para lhe contar. Por isso, chame todo mundo que nós já estamos no ar. E vamos começar com festa, não é? Entre amigos, colegas e familiares, é habitual fazermos a famosa Kishikila. Quem nunca fez? O que significa guardar dinheiro. Hoje, nós trouxemos um conceito em que também se pode rever. É para você ver com a Nayol Silva agora. Acompanhe. Todos nós conhecemos o termo Kishikila e sabemos como é que ele é aplicado na nossa sociedade. Mas hoje, trago para vocês um conceito diferente do Kishikila. Será que você está preparado para isso? Vem comigo. Joga Kishikila na sua vida normal com os seus colegas? Não, não jogo. Mas o Boda como é que funciona? O Boda, posso dizer que é uma festa limpa, bem organizada e estamos aqui para fazer a festa. Mas diz-me uma coisa, para trazerem a caixa térmica, vocês juntaram alguma coisa? Juntamos sim. Temos uma Kishikila. E aí que está, Kishikila. Oi. Entre campas. O conceito Kishikila, será que você também joga aquela famosa Kishikila ou só foi o Boda porque ouviu falar? Sim. Eu vi o Boda na primeira edição por causa do Tudumi. Ele falou muito bem da festa e eu vi. Foi na terceira edição. E como é que vem? Será que nós podemos comparar a Kishikila monetária com a Kishikila Boda? Podemos. Com certeza. Porque todo mundo faz dívida, não é? Sim. Como é que foi poder vir aqui Kishikila? Vocês reuniram também alguns Kishikila para poder encastar? É o conceito. É o conceito da festa. E nós não podemos, portanto, estar de frente. É fazer sempre, portanto, aquilo que é. Respeitar o conceito do evento. E já agora, o que é que vai beber e quem sai primeiro do Boda? Kuka. Eu bebo Kuka. Kuka, Kuka. Posso tirar? Desta vez, contribuí e estou pagando na primeira e na segunda. Comprei tudo. Feliz aniversário que eu está tudo bem. Obrigada. Por que Kishikila? Por que esse nome? Pronto, porque nós, em determinado momento, juntámos-nos para uma causa. Nesta causa, era para fazermos uma Kishikila. Então, deste grupo, surgiu esta ideia para a criação de um evento gostomou. Como é que vocês fazem a seleção dos DJs para cá do Parque? Não, todos nós, do grupo da Kishikila, os organizadores, são DJs. Todos são. Então, em função das atividades, vamos selecionando alguns. E pronto, tem um laser no meio dos organizadores e vamos escolhendo também um ou dois convidados. Hoje em dia, o repertório musical mulano está refleto de boas músicas. E, quizás, nós fizemos o possível de tocar todas as boas músicas. Como Arditos, que está na moda, né? Temos a música do Dona Macori, agora do Doce Murana. Também toca muito e bem abraçada. Há muita boa música do Dona Mulana. Boa senhora Kishikila. Muito boa, muito obrigada. E continua Kishikila. Muito obrigada e vocês também. Bom trabalho. Boa Kishikila para todos. A caminhada faz-se mesmo caminhando. Olhem que os passos que o artista Gelson Tivela marcou levaram-lhe a apresentar a sua primeira exposição na Fundação Arte e Cultura. A Kishikila Clementino esteve lá e não só apreciou as 22 esculturas, como também teve a oportunidade de participar numa roda e ouvir boa música. É para acompanharem agora comigo. Seguimos as pegadas do artista Gelson Tivela e sabem onde é que estamos? Pois é isto mesmo na Fundação Arte e Cultura, para a inauguração da sua primeira exposição, que tem como tema passo a passo. Então, venham comigo ver. Então, qual é a obra que mais gostou e porquê? Eu gostei do elefante e gostei também da obra que está do macaco com o filhinho. Primeiro do elefante, porque o elefante sendo um animal muito forte e é um animal também raro. Então, eu gostei muito do elefante porque eu me identifico muito com o elefante. Eu sou uma jovem artista muito forte. Que olhar lança ao trabalho que está a ser apresentado hoje? É um olhar de muita indecisão na escrita do que eu fiz, mas é, sobretudo, convidar de facto a virem ver uma exposição que é diferente daquela que nós temos o hábito de ver. Normalmente vemos exposições só com pintura, telas. Esta, a obra do Tchivela, estas 22 esculturas. Nós só temos esculturas de madeira dentro da Galeria Tamar Gola. E é muito, muito interessante o olhar sobre elas. Quanto tempo demorou para esta que é a inauguração da tua primeira exposição? Bem, boa noite. Eu posso dizer que esta exposição demorou mais ou menos cinco anos. De quatro a cinco anos. E por que é que trazes como tema passo a passo? Bem, trago como tema passo a passo, primeiro porque é aquilo que é a minha trajetória como pessoa e também quanto profissional. Os empecilhos que fui tendo ao longo, desde o aprendizado até ver a arte enquanto ciência. Os atelheiros por onde eu passei e esse fator também de conciliar a academia e a escola. Ou seja, passo a passo é transversal a quase tudo um pouco fui, quase por um pouco fui vivendo. Mais ou menos isso. E na vida, quais passos deste para te tornares neste artista que vemos aqui hoje? Bom, desde as questões que têm a ver com as relações interpessoais, posso assim dizer, nos atelheiros onde eu passei. Na família também, os passos às vezes que temos que dar, por exemplo, o pai, o padrinho, a mãe, quando diz, tu também a partir do outro e não fazes nada. Então, em algum momento você tem que dar aquele passo. Ou seja, tal como Angola, conforme nos conta a história, Angola, a independência foi arrancada, não nos foi dada. Então, às vezes é preciso darmos este passo para que possamos ver o outro lado da história. Então, na vida, quais passos que eu fui dando? Eu penso que são espaços que têm a ver com a crença, os passos que têm a ver com a resiliência, a persistência. E, acima de tudo, o amor ao próximo e também à humanidade. Olha, eu já não vou mais insistir nessa graça Perdida no sonho, perdida no sonho Perdida no sonho, moça, difícil de conquistar a senhora E depois de contemplarmos estas 22 esculturas que resultaram de cada passo dado pelo artista Gelson Tivella, Luma Tamba, é contigo. É claro que é comigo, Cuyela Clementino. Deixa que eu vou dar seguimento aqui ao nosso programa. E nós acabamos de ver uma profissão milenar, Uma profissão que tem a capacidade de moldar, reestruturar, focalizar a forma como podemos manifestar os nossos anseios, desejos e, principalmente, nos comunicarmos com o Belo. E Belo também está ao nosso sofá hoje, com quatro profissões bem representadas. Já agora, boa noite e sejam bem-vindos ao nosso programa. Boa noite. Está tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Sejam à vontade, eu vou começar agora com a doutora Manuela Martins, que é fisioterapeuta. Boa noite, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, boa noite, sim. Muito bem. Começamos com a doutora Manuela, por quê? Porque estamos a celebrar hoje o dia da mãe, né? Maio da mãe, maio da mulher, maio do trabalhador. Nada melhor do que começarmos com uma mulher e uma mãe, uma profissional. E temos também aqui Simão Quiumba, que é coach e consultor comportamental. Muito obrigado e boa noite. Obrigada. Seja bem-vinda ao nosso programa. Exato. E temos também Guerra Israel, que é professor. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite e muito obrigado pelo convite. Muito bem. Nós vamos falar agora sobre a valorização das profissões. Um mês que é dedicado ao trabalhador e a efeméride da semana foi o dia 1 do trabalhador. O domingo que estamos a celebrar também o dia da mãe e vamos trazer aqui no programa toda esta informação, todo este conteúdo ligado a essas efemérides tão importantes. Eu começaria com Simão Quiumba, melhor dito. Como é que nós estamos em termos de valorização das profissões em Angola? Muito obrigado. Acredito que olhando para o nosso país não estamos 100% bem. Isto porque quando eu saio de casa para rua ou para o local de trabalho eu consigo ver algumas pessoas que não valorizam a profissão de outrem. Isto é muito errado. Eu tenho um amigo chamado Nguinamão Simão que tem uma palavra ou uma frase que identifica. Ele diz o seguinte que pessoas precisam de pessoas. Nenhum ser humano consegue viver na íntegra sem a outra pessoa. É preciso nós entendermos que a outra pessoa completa-me. Aquilo que eu não consigo fazer, ele pode. Razão pela qual nós precisamos entender que todos nós somos importantes. E falando em todos serem importantes, antes do surgimento de outras profissões, é impossível não falarmos do professor, que é praticamente o abrir do caminho para outras profissões. Não estaríamos aqui sem que um professor ensinasse-nos o que nós hoje sabemos. Apesar de que o tempo é sempre considerado como o melhor professor. Professor Guerra. Teve muita guerra para afirmar-se enquanto professor. E como é que tem sido a valorização do trabalho que faz? Antes, porém, gostaria de dizer que eu sou professor de educação musical. A música, desde os tempos remotos, é um dos primeiros elementos caracterizados, começando pelo som, não é? E vir cá na tua pergunta é, de facto, hoje a música no nosso país já está a abrir-se o mercado. Imagina que a música é um elemento que não era visto como uma profissão. Imagina o músico praticante. E houve sim guerra, principalmente para mim, porque quando eu emergi nesta faceta de educador musical, pensei que podia fazer um curso técnico, mas eu me deparei com as disciplinas gerais, português, química, matemática. Dali pude perceber que, afinal, a música faz parte da ciência educativa. E a pedagogia, hoje, com a educação musical, temos já dentro do nosso plano curricular, para o ensino de base, a educação musical. Então, já estamos a valorizar a educação musical dentro do painel do ensino para o nosso país. Ainda bem. Isso significa dizer que não é só chegar... Tem que estudar mesmo. A música é uma ciência. É uma ciência. É como outras. A música é uma ciência. Exatamente. Ainda bem. Doutora Manuela Martins, há quem diga que a profissão do outro é fácil porque, de tanto ver o outro a fazer e bem, ele consegue ter a percepção. Porque é uma coisa fácil. Ser uma especialista, uma fisioterapeuta, é só fazer massagem, pegar aí e está tudo bem. E se tu não conheces os ossos, não conheces nada, é só fazer. É tão simples assim o trabalho da fisioterapeuta? Sim. Dizendo que a fisioterapia é um dos ramos da medicina geral e nela encontramos outros elementos, tem outras ramificações. Infelizmente, infelizmente, a nossa sociedade está... vem dizer que fisioterapeuta é massagista. Mas fisioterapeuta é um reabilitador do corpo humano. Dentro dessa reabilitação, o corpo humano está dividido em várias partes. Tem segmentos que têm especialistas próprios. Até porque a fisioterapia, podemos ter um fisioterapeuta simplesmente para tornozelo, um fisioterapeuta simplesmente para massa muscular, um fisioterapeuta simplesmente para ver a direção das fibras musculares. Então, ser fisioterapeuta... Se soar assim na explicação, já é bem complexo. Imagina mais... É muita coisa ao mesmo tempo. Então, ser fisioterapeuta é ser mais... Dizem... Não tem o Deus na Terra, né? Mas é reconstrutor do corpo humano. Por quê? Até porque nós temos um lema que diz fisioterapia não dá vida, mas devolve a vontade de viver. Ah, não, eu gostei dessa. Fisioterapia não dá vida, mas restaura a forma de viver. Porque quem está, por exemplo, com um acidente, ou teve um acidente, até voltar a andar, é um processo. É um processo. Sim, lá em casa quem está mais difícil, o terapeuta faz o quê? A doutora reestrutura os ossos, quem está com dificuldades de andar, às vezes, em mover algum músculo. Significa dizer que, hoje em dia, a doutora Manuela percebe que a valorização da profissão, principalmente, enquanto profissional de saúde, melhorou bastante em relação aos outros tempos. Sim, muito, muito. Agora temos muita tecnologia. Temos apoio de organizações. Antigamente, dizendo que a fisioterapia era simplesmente em centros, não era muito conhecido. Mas agora, todas as unidades hospitalares que estão a se abrir, contêm uma área de fisioterapia. Muito bem. Ainda bem. Faz com que expandamos o nosso trabalho. Sim, senhora. Agora é para os três a pergunta. Existe aquele tipo de profissional, ou não, que a forma como exerce o seu trabalho faz com que desvalorizem uma profissão inteira, um grupo inteiro de profissionais. como é que vocês analisam essa questão, por exemplo, comportamental? Por causa de um indivíduo, uma classe, normalmente, é vista pela negatividade. Como é que vocês analisam isso, doutor? Como analista ou consultor comportamental, eu diria que não é ético desvalorizar a profissão da outra pessoa dizendo que você é melhor que ele. Eu gosto de dizer, e deixa eu dizer aqui, temos aqui o nosso músico angolano, que eu sei bem, quando ele diz que ninguém é melhor que ninguém, ele tem a razão. Sim. Então, se você diz que você é melhor que o outro, por que que dizes isso? E alguns aspectos que você acha que é melhor que ele, eu acho que quando sentar com esta pessoa poderás beber dele e saber que não, talvez eu disse isto erradamente. Então, mais do que desvalorizar a profissão do outro ou o que o outro faz, é preciso ainda manter na sua posição e dizer o que eu sei, o que eu faço e escutar ou aprender dos outros do que desdenhar aquilo que a outra pessoa sabe fazer. Ok. Israel, Israel, doutora, o professor Guerra Israel, tem a mesma opinião que o Simão Kiumba? Eu tenho um outro ponto de vista. Falando propriamente dos músicos, por exemplo, não é? É importante referir que a música ela também é uma ciência, como disse no início, e é preciso estudar. Existem elementos que não vão atrás do saber e querem exercer a função. Daí, vamos abrir um parênteses, afinal de contas, quem é o músico, quem é o intérprete, quem é o cantor, e dentro destas áreas nós vamos encontrar pessoas que têm a matéria para poder fazer e poder fazê-lo bem. Daí, saber que se o Karki Sumba vem para a televisão, não é? Que é um dos músicos que nós também estávamos, por acaso. Ah, e passou aqui no programa passado. Se ele vem para a televisão, está a vir representar uma classe. E é importante que ele faça isso bem para que a classe seja bem representada. E isso não é possível se o fazedor de música não for humilde para aprender. É ali onde eu quero já entrar, né? É importante partilharmos conhecimento. Por isso é que nós, que somos professores e educadores musical, temos acompanhado certos artistas na backstage, como se diz. Nós moldamos o caráter do artista, damos o conhecimento vocal, a postura em palco, o que vai falar, a dicção e todos esses componentes para que a classe seja bem representada. Porque se não, falou muito bem, uns podem defalcar aquilo que é a classe coletiva dos músicos de uma outra profissão. Uma outra profissão. E é mesmo de uma outra profissão que nós vamos falar, que é da doutora Manuela. Já sentiu em algum momento no percurso da carreira profissionais que olhou assim, epá, esses vão sujar a imagem da classe no geral, que criou alguma desmotivação ou nem por isso? Já, já, já sim. Deixa só eu começar. Dizendo que profissão é uma atividade realizada por um especialista, sendo ele científico ou empírico. Quando nós fizemos um trabalho científico, seria bom que essas pessoas que procuram esse trabalho científico teriam já aquele mais sé com vontade de futuramente eu serei isso. Certo. E ela, quando te vê o científico, ela vai juntar útil, agradável e vai formar aí um amor que só ele. Talento e a ciência. Sim. Infelizmente, tem sido o quê? As pessoas que têm esse conhecimento empírico já não desenvolvem e vão indo praticando. São esse tipo de pessoas que depois com a globalização ficam muito para trás e conseguem desvalorizar os outros especialistas. Muito bem. Olha, ficou aqui uma recomendação muito bem referenciada. Nós estamos a falar sobre a valorização das profissões lá em casa. Como é que tu tens valorizado a profissão do outro e a tua própria profissão? Porque às vezes nós temos o desmerecimento à falta de valorização pela forma como nós nos comportamos enquanto profissionais no nosso local de trabalho ou em qualquer outra área. E às vezes nós também não só desvalorizamos como não aceitamos estar no lugar do outro para entender. E porque a nossa conversa está muito agradável, nós vamos acompanhar juntos uma peça em que as nossas repórteres despiram-se da profissão de jornalistas, de repórteres para exercerem outras profissões e vamos acompanhar qual delas se trata. Hoje na tela vamos acompanhar depois analisar. Alusivo ao dia 1 de maio nós decidimos escolher a profissão cobradora e vestir a pele dele. Será que vamos sair bem? Vem comigo. Tem muito espaço mamãe, muito perfil, muito perfil. Deem trocado parente, tu avisa deem trocado, sim, é muito perfil deem trocado. Ninguém vai sentar no meu lugar, faça a voz. Monte belpego, não faz composta. Não faz composta. Não quero. Eu não tenho vergonha, de ser corretor. O importante é pombar, eu coloquei os aeroportos em mãos. Não, não, não te rouba, eu vou combinar sem caléronos. Não conta que está no banco, detrás de magras, mais um pouco. Minha família que subiu agora, dinheiro trocado, já não tenho troco. O importante é pombar, sangue não fatiga, sangue, moюсь, nunca vai me deixar mal ali, e me daru cool, o primeiro combate, por que me falamalite, mora a fuma. Oh. Olha, a fuma. Olha. Wow. E aí Olha. Olha. Como é que é ser cobrador de táxi? Ser cobrador de táxi, é muito bom, é muito, é muito, é muito passativo. Por acaso eu senti aqui, como é que eu fui como cobradora? Acosto bem, primeiro dia, não sei se continuar assim, mas eu tô de ser cobradora. Mas vai ser de um táxi automático, porque aqui esse mambo, olha, sinceramente, isso aqui dá cabo da coluna? É, porque é o curso que sempre colocamos esse banco. Sou o banco ou vocês também fazem rotatividade? Nós também fizemos outras rotatividades. Ok. Mamá, boa tarde. Mãe, boa tarde. Tudo bem, mano? Como é que se chama? Ana da Costa. Ana da Costa, como é que foi a minha experiência como cobradora? Para uma primeira vez foi boa. E o que é que acha? Podemos viver sem cobradores em Angola? Nem sem cobradores, nem sem motoristas, né? É que um auxílio é o outro. Ok. E o que é que deseja para eles no Dia do Trabalhador? Estamos a celebrar o dia 1 de maio, que é o Dia do Trabalhador. O que é que deseja para os cobradores de táxis e os taxistas? Um feliz dia 1 de maio e que eles continuam assim, porque tem sido um grande auxílio para nós, né? Principalmente para nós estudantes. E que parem com as vias curtas. Como é que eu me saí como cobradora? Só estudo muito bem. Embora que não me querias deixar subir. Tana Isabel, dê uma palavra de afeto a essa gama de cobradores que existem na nossa cidade. Eles são uma mais-valia para nós, que não temos o meio de transporte próprio. Então é de agradecer e louvar o trabalho deles. Só devem mudar alguns comportamentos, né? Mas é o estresse do dia, acredito. Mas, epá, precisamos muito deles, devem continuar. Boa tarde. Boa tarde. Nome? Ventura Neto. Neto, teu dia a dia como é que tem sido? Graças a Deus tem sido um dia calmo. Apesar da dificuldade que nós enfrentamos na via, e não só, mas tem sido um dia calmo. E como é que é o teu cobrador? Como é que ele se comporta? Graças a Deus o meu cobrador espelha o motorista, né? Realmente é um menino assílio e muito educado. E os passageiros? Passageiros também, isso depende muito. Normalmente, encontramos vários tipos de passageiros. Aquelas pessoas que têm boa educação e também aquelas que têm menos educação. É relativo. Muito obrigada e feliz dia do trabalhador. Mas e agora? Como é que eu me saí? Graças a Deus saiu bem. Só faltou meter uns passageiros. Não só deixava, mas saiu bem, graças a Deus. Tá bom, a próxima eu vou melhorar. Ok, obrigado e bom trabalho. Feliz dia também do trabalhador. Obrigada. Missão dada, missão cumprida. E assim foi a minha experiência como cobradora de táxi. Espero que vocês tenham gostado. Lu, é contigo e feliz dia do trabalhador. Fico feliz mês do trabalhador. Um dia como cobradora de táxi, claramente, são histórias fantásticas que ela ouviu. E todos nós aqui andamos de táxi, já andamos de táxi. E nós sabemos bem das histórias que nós encontramos nos táxis, no dia a dia, que dariam livros, né? Exato. Mas essa coisa de se colocar no lugar do outro, às vezes, é importante. Que nota vocês dariam à repórter Nayola Silva, que vestiu-se de cobradora por um dia? Pelo estresse da sociedade, pelo estresse que cada um passa, daria 10. Daria 10. Acima de um bar. Sim. Daria uma nota um pouco mais alta, não é? Porque não é fácil sair da sua zona de conforto e fazer trabalho de uma outra pessoa. Não é fácil. Até te habituar naquele mar ou naquilo que a pessoa faz, não é fácil. Então, para mim, eu acho que ela esteve muito bem. Esteve muito bem. Nayola Silva, deram-te nota máxima. Guerra Israel. Ela esteve bem, não é? Embora não vi ela dar o troco. É um impacto muito difícil. E nem a pedir para apertar, né? Sim. Mas é importante referenciar nesta peça de que a profissão do outro só é fácil do que o outro é que faz. Exatamente. E esse papel de cobrador é um papel muito difícil, porque você recebe n pessoas dentro do teu táxi e cada um com o seu comportamento. Aqui o nosso especialista e pode dizer isso porque cada um tem o seu estresse. Mas pronto, esteve muito bem. Nota 10. Nota 10. Então, dote nota máxima também, Nayola Silva, por aceitar esse desafio. E nós voltamos aqui à nossa conversa. É necessário, às vezes, sairmos da nossa zona de conforto, nos colocarmos no lugar do outro para entendermos o quão difícil é o seu trabalho. E percebemos por que a pessoa comporta-se, às vezes, daquela maneira, principalmente numa sociedade como a nossa. Essa pergunta, aceitariam o despirso das profissões que têm para se colocar no lugar do outro? Aceitariam? Simão, Triumba, primeiramente, eu diria que não. Isso porque é difícil. Tem algo que eu gosto de dizer, que zona de conforto é bom, mas quando te colocas na zona de conforto, já não há crescimento. Existem duas coisas importantes. Crescimento e zona de conforto, ambos não casam. Ou queres crescer ou manter-se na zona de conforto. Mas tirar da minha profissão, ou sair da minha profissão para ser aquilo que a minha colega faz, eu não gostaria. Porque pessoas altamente sucedidas que eu conheço, eles se conhecem muito bem, dominam o que fazem e fazem muito bem. Porque se eu saber aquilo que eu sei fazer, as pessoas virão à procura desse mão que umba, porque sabem que ele tem a solução dos meus problemas. É que muitos de nós têm de fazer muitas profissões, querem ser os mecânicos, os médicos, os pedreiros, faz tudo, complicando ainda mais a vida. É assim, onde eu termino, a outra pessoa começa e vamos trabalhar juntos. Quer dizer que não aceitaria também, Guerra Israel, o desafio por um dia de se colocar na profissão, por exemplo, de Simão Quiumba, nem que for para entender a profissão do Simão Quiumba? Olha, aceitar como um desafio, eu posso aceitar. Sim, como um desafio mesmo. Aceitaria ser um coach comportamental, mas não levaria isso para poder... Ser uma profissão. Ser uma profissão, não é? De formas a prejudicar as outras pessoas. Nós, na educação, dissemos que um professor que não sabe dar aulas, mutila uma sociedade. Então, é importante estarmos nos nossos devidos lugares, mas aceitaria ser fisioterapeuta por um dia. Que vai ser difícil. E é raro, sim, porque nós temos que fazer, de quando em vez, essas trocas de funções para percebermos... A doutora Manuela aceitará o desafio de trocar a cadeira, de trocar de lugar e para aqui apresentar o programa, por exemplo, um dia, um minuto, aceitaria o desafio de uma boa? Sim, como desafio, sim. Não, é para a produção, eu acho que é um desafio. Aceitava a doutora Manuela vir para aqui e fazer por um minuto. Podemos, por um minuto, ser apresentadora de TV e eu fisioterapeuta. Aceitaria o desafio. Podemos fazer esse desafio? Nós podemos, daqui a pouco, fazer, sim, senhora, esse desafio. Vamos lá, vamos fazer. Sim, claramente nós podemos fazer esse desafio, porque a doutora Manuela aceitou assim, de antemão. Eu percebi a falar, não, não vai dar, não, estou aqui para fazermos e está tudo bem. Vai acontecer. Sim, porque estamos mesmo nessa troca de funções. Vamos ver o que a Cuyela Clementino fez ao se colocar no lugar de uma zungueira, de uma vendedeira. Desfiu-se e passou a zungueira. Agora, como ela esteve, é melhor nós vermos agora. O Dia do Trabalhador é comemorado a 1 de maio e eu decidi homenagear as nossas mamás zungueiras do mercado do Asa Branca, onde nos encontramos. Sintam o drip, com a pasta do kombu e tudo. Assim, bora. Arre, arre, olha as minhas blusas, tem pijama. Moça, mesmo, comecei a dormir com o calçado rasgado, nada, nunca havia. Manos. Manos, boa tarde. Tem blusa. Mano, tu vai falar, então, me responde, então, se eu boa tarde. Tem blusa, pai, manda lá em casa. Pijama. Obrigada, Mano. Arre, arre, não é minha blusa, tem pijama. Mano, quer ver bem o pijama? Está comprando para a cunhada, não? Eu sou zungueira, eu tenho que ter clareiro. Minha bonita. É, minha bonita da Inovelo, é minha cliente de sempre, está aí bem? Essa blusa verde aqui, com esse teu chapéu, mano. Olha, não vou falar mais de experimentação. Mano, aprova. Tu te dá, mano, aprova. Mano, se não te servir, não pagar. Então, Neuza, eu sirvo para vender? Sirvo para vender, sim, senhora. Gostei da tua venda. Eu até pensei que estavas a vender. Pensei que estavas a vender, não pensei que estavas a brincar, pensei que estavas a vender. Gostei. Não, na verdade, eu estava a vender. Ou melhor, a fazer dois trabalhos, não é? A reportagem e a venda. Mas é assim mesmo que as dungueiras aqui de roupa têm se saído quando passam pela praça a vender? Sim, é assim mesmo. Quando elas passam, mesmo assim, do jeito que elas se comportam, do jeito que você se comportaste. E se tivesses que me dar uma nota, de zero a dez, quanto seria? De zero a dez... Te dou dez. E já vendes aqui há muito tempo? Já, há muitos anos. Vendo aqui há treze anos. Olha, o trabalho feito hoje é uma homenagem ao nosso dia, ao Dia do Trabalhador. Então, eu vou aproveitar o momento e desejar-te um feliz Dia do Trabalhador. Tá bem, muito obrigada. Pra ti também. Muito obrigada. Mano, é só quem, Cuiás? A blusa mesmo. Olha, é mesmo a tua cara, mana. Essa aqui. Esse é quinto. Amarela, verde. Tu vai vender a dois. Mil e quinto vai. Também tem pijama. E o que a Tia Bia achou da iniciativa de termos vindo aqui hoje, em homenagem a todos os trabalhadores, interpretar as mamás longueiras? O que é que achou disso? Achei uma coisa muito essencial, boa para engrandecer mais o nosso negócio e dar vantagem aos trabalhadores. E a Tia Bia é a dona do negócio e a senhora que cedeu-nos o espaço e as roupas para vender. Eu consegui vender uma peça. O que é que tem a dizer sobre isso? Fiquei muito grata por isso. Já dou, né, Tia Bia, para vender? Já consigo chegar aqui e ajudar? Já. Já serve. Estou aprovada. Blusa, tá chamando? Blusa, mana? Quem chamou? É, mana? Boa tarde. Minha mana, boas blusas. Minha bonita, tô aqui, ó. Aqui é cada quinto, mana. Também tem pijama. O que é que achaste da nossa visita hoje ao mercado? A vossa visita, gostei imenso. Muito bom mesmo, muito bom. Estamos alegres, é importante. Importam mais vezes. Então, estou aprovada para vender? Estás aprovada para vender? Vai ser nossa colega. Gostamos imenso. E amiga nossa. E aqui termina mais uma jornada de trabalho. Nós nunca vamos parar. Sabem por quê? Porque o trabalho dignifica o homem. Feliz dia do trabalhador a todos nós. Luma Tamba é contigo. É claro que é comigo, comigo e com os meus convidados. Aquelas zungando por um dia. A se colocar aí nas vestes das nossas mamães, né? Do mesmo jeito que nos trazem, às vezes, algumas gafes. Também trazem muitas alegrias. Tu não podes pegar sem comprar, às vezes. Pegar, exato, exato. Pegou, tem que levar. Tem que levar. Não levaram. Mas tem aquelas zungueiras que estão comprometidas, sim, senhora. Vendedeiras a fazer o seu trabalho bem. Como é que vocês viram este desempenho da Aquiela ao vestir-se das nossas mamães zungueiras? Eu queria aqui ressaltar um ponto. Sim. Porque vocês foram buscar os trabalhos, não é? Que merecem respeito. Começamos por um cobrador. Fomos agora por uma zungueira. Esses trabalhos, no ponto de vista geral, as pessoas olham isso como uma coisa muito difícil. Não é? Porque o meio em si, a forma como é exercido esse trabalho. Pronto, a Cuyela esteve bem. E eu notei na linguagem terra-terra. Ela pode fazer isso mais e mais vezes. Não é? Eu acho que ela fez isso antes de tornar-se funcionária desta casa. Olha, é engraçado que foi praticamente um dos entrevistados que disse, não, acho que tu eras aqui a mãe grande do mercado. Sim, porque a experiência que ela tem, notava que ela tem aquela capacidade de atrair as pessoas e nota quando ela disse, boa tarde. Ninguém respondeu. Ninguém respondeu, mas mesmo assim, ela com toda a calma, isso chama-se, em algumas pessoas que entendem muito, de gatilhos mentais, de uma ou outra maneira, ela consegue trazer clientes para o seu negócio. Eu acho que ela esteve muito bem e deu mesmo a nota máxima. Nota máxima. Quer dizer que até para fazer Martim, ela está à altura. Exatamente. Eu acho que ela tem que trocar, sair desta casa e começar a fazer Martim. Nós vamos propor a Cuyela Clementino. Doutor Manuela Martins, compraria as peças que a Cuyela Clementino apareceu com ele aí na nossa peça? Sim, pela delicadeza que apresentou a nossa zongueira. Compraria. 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 Saudade, de forma normal, compraria. Quer dizer, não responderam, mas tudo bem. Não vão comprar, mas pelo menos têm que aceitar a saudação porque é gratuita. É gratuita. Então, só para nós vermos que é difícil, não é? O dia do trabalhador, daquele trabalhador, daquela profissão e é necessário nós entendermos que as profissões estão ali exatamente para que o profissional se profissionalize cada vez mais, se capacite. Como é que nós estamos em termos das outras áreas que nós temos tido contato? Por quê? Porque o professor usa o trabalho do Simão Quiumba. Simão Quiumba usa o trabalho da doutora Manuela Martins. Como é que tem sido esta manutenção do processo de valorização? É para os três que criamos aqui o nosso... Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque a partir do momento que não entendemos o que a outra faz, a tendência é nós desvalorizarmos. Mas também é preciso entendermos que para as outras pessoas valorizarem o trabalho de Simão Quiumba, eu é que tenho de saber como me posicionar. As pessoas devem saber que eu ter contato ou eu necessitar serviços de Simão Quiumba para terem resultados. É que muita gente, eu vejo hoje, estão à procura de profissionais e quando lá chegam, não têm resultados. Complicando o processo, as pessoas vão dizer que não é preciso eu procurar por um coach, porque eu já trabalhei com vários e não tive resultados. Sim, é sobre isso que eu perguntava há pouco. O fato de alguns profissionais da área não serem tão profissionais para a superunasmo faz com que desvalorizem uma classe inteira. Não, não vou para ali porque já tive experiências com uns, tantos, vários, mas... E depois nos deparamos com um profissional que acaba matando também toda essa negatividade que nós carregamos durante esse processo. Ou tem uma ideia contrária sobre esse processo que têm vivenciado nas profissões que exercem? Não, eu vou no mesmo fio do doutor, porque a questão da valorização de outrem começa primeiro eu. Tenho que me valorizar como professor, tenho que valorizar-me primeiro, não é aquilo que eu faço, para que tenhamos um feedback positivo. Porque imagina, se o doutor ver que eu sou um profissional na minha área, mas não levo a sério, não cumpro horário, não tenho compromisso com a minha profissão, então ele, de forma geral, não vai estar comigo, nem vai me valorizar. Dali criarmos agora um conflito interno. Eu não vou valorizar o doutor, nem ele vai me valorizar. E, por exemplo, não é? Os músicos, eu gosto muito de falar naquilo que eu conheço. Porque é a zona, sim, sim. Não é? Nós temos nos deparados com perguntas que eu costumo dizer, são perguntas muito tristes. Para além da música, o que é que faz? Eu, por acaso, tenho o que eu faço. Não é para além da música. Eu sou formado em música, que agora estou dentro do Ministério do Interior, e dentro do Ministério, eu faço a minha atividade musical. Imagina que, afinal, esta instituição valorizou o músico e trouxe para ali, porque é uma área que responde para a educação patriótica, para as atividades. Quer dizer, o músico não está só ali para cantar no bar, para estar ali em casamento. Porque, se não nos valorizarmos, os outros não nos vão valorizar. Exatamente. Eu gostei disso. E falou também sobre a questão dos conflitos internos. Nós vamos criar aqui conflito interno, mas um conflito bom. Produção, por favor, traga uma caixa. Vamos criar aqui um bom conflito, né? Vai, passo o termo. Para nós podermos saber aqui, eu vou mexer aqui esta caixa. Eu também não sei o que é claro. Seja conflitos salutares. Sim, salutares. Exatamente. São conflitos salutares e nós vamos girar. Simão Quilma vai tirar um papel e vamos ver o que é que lá tem. É o marco que tem lá, lá com gosto. Qual é a provisão? Oh, meu Deus. Qual é a provisão? Ah, esta que está bom. King, lá. Esta aqui, como se fala de dinheiro, olha. Então, King, lá. Isto aqui, pelo menos, como se fala de dinheiro. Sim, aceitaria. Esta eu aceitaria. Tranquilamente. Normalmente. E como é que exerceria a função do coach como King, lá? Uau, deixa ver. Neste caso, eu deveria ser um coach voltado a finanças. Porque assim... Olha, já tem dinheiro na parada, já não é coach comportamental. Exatamente, exatamente. Mas nota que para termos dinheiro ou sabermos como guardar o dinheiro, é preciso termos boa relação com o dinheiro. Porque se nós não tivermos... Deixa passar as seguintes palavras aqui. Se nós não sabermos como lidar com o dinheiro, teremos vários problemas. Mas é um simples papel que tem números, mas que tem muito poder. Muitos de nós, no dia a dia, dormimos e acordamos e pensamos em ter muito dinheiro. Muitos até, ao rezarem, permitam-me usar as palavras, pedem a Deus que tenham dinheiro. Eu não gostaria que pedíssemos a Deus dinheiro, porque nós já temos o dinheiro. Nós é que somos o dinheiro. É preciso nós vibrarmos na frequência deste dinheiro, para nós obtermos aquilo que precisamos. Muito bem dito. Nós agora vamos passar. Ficou a dica. Eu não sei com o que... Mas o doutor não fez o papel de Kingla. De Kingla. Eu percebi mal. Ok. Para eu fazer o papel de Kingla, é verdade. Eu não vim com dinheiro, mas o que eu faria nesse caso... Também não tem como emprestar. Não tem problema. Não tem como emprestar ao nosso Kingla. Com multicaixa só. Com multicaixa. Exatamente. Não, mas deixa eu dizer aqui, Kingla, que muitos angolanos que eu vejo hoje estão a dar resposta daquilo que nós queremos, mais do que pararmos em reclamar todos os santos dias. Estas pessoas que eu vejo com multicaixas, por exemplo, não sei se isso é crime ou não, mas que estão próximos de uma multicaixa, em que uns têm muita pressa, que não querem cumprir uma fila, vem aqui o Pedro ou o Antônio e diz que, olha, podes riscar aqui e eu vou ficar a cumprir a fila por ti, eu acho que é uma ajuda. E tem também o Kingla tradicional, não é? Exatamente. Também existe um Kingla. Existe já o tradicional. O tradicional que tem ali muito dinheiro, que ele consegue trocar, dizer que, olha, faça isto, vou lhe emprestar para depois devolver-me isto. E para mim, eu acho que é muito importante, mas eu ser Kingla na Índiga, como Simão tem uma, eu não gostaria. Está bem, então vamos passar aqui para a professora Guerra Israel. Vai ter aí uma guerra ou nem por isso. Isso aqui... Com que? Calhão, deixa eu ver. Vira aqui para a câmera. Todo mundo é um mecânico, não é? Todo mundo é mecânico. Ah, Calhão como mecânico. Porque se não... Mas por que acha que todo mundo é mecânico? Porque todos nós temos uma bicicleta, temos uma bina, temos... Eu não sei reparar. Uma moto, não sei o quê. Ah, eu não sei. Mas pelo menos tentar. Mas eu seria assim, seria um mecânico, não é? Porque também é uma profissão muito comum e ela vem até lá dos nossos guetos, não é? Aqueles tios que dizem, olha lá, para o teu filho não entrar na marginalidade, olha, traga ele para poder ser o meu ajudante e tudo. Então seria... Começar a ir na bicicleta, depois na moto. Não, mas com o mestre já você vai aprender a desmontar o pneu e tudo mais. Então seria um mecânico... Um mecânico excelente, muito bem. Doutora Manuela, vamos lá ver. Olá, professora. Com o que calhou aqui? Estamos aqui a valorizar as profissões. Deputada, uai. Até aí. Agostou. Talvez foi um dos sonhos, não é? Uai, faz parte dos sonhos que a doutora Manuela teve? Faz parte, sim, faz parte. Faz parte. Então exerceria com muito orgulho a profissão de ser uma deputada. Sim, sim, exerceria com muito orgulho. Não só por ser deputada tem aquele prestígio, mas por velar pelo nosso país. Queria a velar pelo nosso país. Queria contribuir. Tenho contribuído de forma indireita, mas de forma direita. Não, diretamente tem contribuído, sim. Alguém que não faz viver, mas traz a vontade de viver. Diretamente tem contribuído para o nosso país, claramente. Olá. Me encorparia, me encorparia, me encorparia como deputada, nem que for hoje. Uau. E então nem vamos terminar, porque eu também faço parte do jogo. É que a minha produção faz com cada coisa comigo. Eu espero bem que não tenham me pregado nada. Eu vou colocar aqui a caixinha e vamos ver com que profissão eu calhei. Por que vocês fazem isso comigo, produção? Eu tenho medo de alturas. Uau. Não gosta de voo. Eu gosto sim, eu estou a brincar, eu gosto sim de aventura, eu gosto sim de estar... Aliás, eu sou uma piloto. Por quê? Porque eu estou sempre com os pés no chão, mas a viajar. Ok. Eu estou sempre com os pés no chão. Como o Cleva já dizia, voar é com os pés no chão. Mas como profissão, claramente, eu me capacitaria muito para me tornar uma piloto, investiria anos de vida, porque são vidas que você leva todos os santos dias, de um lado para o outro. E então é uma coisa por simples paixão. Já fez parte dos meus sonhos, já fez parte dos meus sonhos, mas eu sim, tornaria uma piloto. Colocar a mão é mais difícil. Então, é uma profissão que nós também devemos aqui tirar vênias, porque conhecemos países, conhecemos outros lugares, outras culturas. Quando deslocamos-nos de um lado ou se deslocamos de um lado para o outro, de um país para o outro. Vocês gostaram das profissões que receberam? Deixa só, algumas palavras que me ensinam aqui, capacitar, isso é muito bom, porque existem pessoas que querem fazer algo, mesmo sem saber, sem ter a capacidade de exercer esta função, e é muito bom. Eu estava a ler um jornal que dizia o seguinte, que havia um jovem que queria ser o mecânico dos aviões, e ele encontrou um papel, uma folha que dizia que, olha, para voares, aperte isto, aperte aquilo, e ele conseguiu. Posto lá no ar, para ter, eles disseram, compra o próximo fascículo. E o fascículo não estava no voo. Claro que isso foi um desastre. Então, isso é que nós não queremos, é preciso nós sabermos que não. Eu sou capaz, eu tenho treinamento, eu tenho curso, tenho certificação, disto ou aquilo para eu cumprir com aquilo que eu preciso. Ela referenciou essa história, e eu vou fazer aqui a referência de uma frase de uma colega nossa, Janete Meudier, ela diz, capacita-te sempre, para quando as oportunidades surgirem, você estar apto para poder exercer aquilo que lhe estão oferecendo. Não adianta dizer que eu quero, eu quero, mas tu queiras. Estás disponível para fazer agora, está capacitado para fazer agora. Então, as questões ligadas à profissão têm muito a ver também com esta questão da autocapacitação. Autocapacitação. Exato. Permanentemente. Olha, nós estamos a caminhar para a reta final do nosso programa, é verdade. Para quem só está ligado agora à TV Giração, nós estamos a falar da valorização das profissões. Um mês que é dedicado ao trabalhador, que também é dedicado à mãe, porque hoje estamos a celebrar o Dia da Mãe. A todas as mães da Angola, do mundo inteiro. Um bem-haja, porque vocês têm a força no coração, vocês conseguem escrever com o olhar tudo aquilo que vos vem à alma, conseguem sentir, sem ao menos ver. As mães medem até mesmo a febre de um filho sem termômetro. Deus deu a capacidade à mulher de ser médica, mecânica, terapêutica. Quer dizer, é o único ser que consegue ser tudo em um minuto às vezes. E não podíamos deixar de passar por outro bloco, sem também deixarmos aqui uma singela homenagem às nossas mães. A começar mesmo pela doutora Manuela. Primeiro, dar parabéns à minha mãe, que é a melhor mãe do mundo, à minha sogra, às minhas irmãs. E dizer que ser mãe é um presente incomparável. Ser mãe é ser uma super mulher. Ser mãe é ser tudo, é ser uma em várias profissões. É ser professora, é ser médica, é ser mecânica, é ser até pilota. Exatamente. Ser mãe é ser tudo. É ser tudo. Simão Quiumba, vai falar da mãe mulher, da mãe filha ou da mãe mãe? Vou falar da mãe mãe. Eu diria que não haveria ou não haveria sociedade sem mãe. É preciso nós entendermos que a capacidade e as qualidades que Deus deu para uma mulher, ele fez isso de propósito e disse muito bem que é o único ser que Deus fez nesta terra, neste mundo, capaz de fazer muita coisa simultaneamente e muito bem. Veja, quando eu estou em casa com a minha senhora, ela consegue fazer muita coisa que eu não consigo. De que maneira? Ela consegue fazer o chá, isto ou aquilo, atender os filhos, o marido, amigos, amigas e tudo isso muito bem. Então, para mim, as mulheres de todo o mundo estão de parabéns. Que continuem, porque vocês, eu diria que são a maior força desta terra. Muito bem. Ah, é tão emocionante. Foi uma guerra, ou nem por isso, a catar conselhos de mãe. E hoje, o que diria a sua mãe se ela estivesse aqui presente? Olha, a minha mãe e a minha esposa estão a assistir. Permita-me quebrar o protocolo. Eu vou cantar um trechinho. Protocolo quebrado sem muita demora. Muito bonita. Vamos a isso. Se eu pudesse escolher um Deus na Terra Seria você que por mim tanto sofreu Se pudesse alguém dedicar a minha vida Seria você que por mim tanto sofreu Pois você me ensinou a viver A batalhar, a ser feliz Mas eu só te ensinei a sofrer Mas agora eu quero ver-te feliz Porque o amor de mãe não tem fim O amor de mãe é doce como o meu Eu não sei como agradecer a você Oh, Deus Abençoa as mamães Uau, sinceramente elas falam Isso merece falam Muito obrigado Ai, fiquei tão emocionada Obrigada Posso oferecer algo nele? Pude oferecer No dia 17 Permita-me, não a publicidade Nós vamos quebrar os funcionários Mas no dia 17 No dia 17 Ainda deste mês Deste mês Eu e o Simão Quimba como coach executivo Consultor comportamental Estamos a organizar A SK Coaching and Leadership A organizar o grande evento 360 graus A liderança, negócios e muita outra coisa Aqui no primeiro de maio Basta entrar em contato com a minha equipe Eles te darão o ingresso direto para este evento Dia 17 Vamos lá estar 13 horas no primeiro de maio Um programa com surpresas assim inusitadas Mereço uma salva de palmas Por esta bênção Por este presente Para todas as mães Nos sentimos representadas Porque eu também sou mãe De um projeto enorme Filhos Eu costumo dizer que a maternidade É a única universidade Que me permitiu deixar cadeiras Uau A maternidade é a única universidade Que me permitiu deixar cadeira Única universidade Porque nós desempenhamos um papel muito importante E obrigada por virem para aqui hoje Falarmos sobre as nossas profissões As vossas profissões As profissões no computo geral Sobre este conhecimento que deixaram aqui no programa As portas estarão sempre abertas Obrigada pelo presente Claramente toda mãe que está lá em casa A senhora deve estar Está a sorver Um beijo grande Gostaria que deixassem últimas palavras Últimas considerações E depois no final Fazermos aqui o desafio Da troca de papéis E irmos para o intervalo Oh my goodness Últimas palavras por favor Alright Muito obrigado pelo convite Formulado para Neste caso Equipa SK Coaching E no Leadership Como A pessoa que representa esta organização O meu assessor Quando recebeu o telefonema Dizendo que fomos convidados Para esta casa Para abordarmos De um tema muito importante Nós gostamos E a casa está de parabéns Que continua deste jeito Porque eu acompanho este programa todos os dias Quando está a passar Eu tenho aprendido muito Quando está a passar o tudo passa aqui Exato Quando está a passar o tudo passa aqui Exato Eu aprendo muita coisa E eu acho que estão de parabéns Que continuam Obrigada 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 pelo convite Obrigada Fiquei surpresa Quando recebi o telefonema Que era para participar no programa Tudo passa por aqui E agradeço a minha equipa de fisioterapia A minha equipa de fisioterapia Pediu que mandasse beijos Que este é a Nazaré Domingos A doutora Anitta da Silva E a doutora Márcia Angolense Também mandar um beijo enorme Para os meus pais Para o meu esposo Para a minha filha Para os meus irmãos E as minhas manas Ok Tudo dito beijos mandar Guerra Israel Eu quero agradecer Primeiramente o convite Dizer que é uma honra estar aqui Para poder partilhar este conhecimento Com os meus colegas do painel Também aprendi muito E dizer que também estamos abertos Para os convites Pela próxima Quero também já aproveitar a oportunidade Que no dia 1 de outubro É o dia mundial da música clássica Estaria a realizar o meu concerto de música lírica Isso é no Hotel Cacoaco E pronto Gostaríamos também de convidar Todos aqueles que gostam Então Oagger